Edone e Natan Edone e Natan Edone e Natan É com muita honra E com muito prazer, através de vocês Que nós agradecemos De coração Que nós chegamos até esse lugar aqui Então eu estou aqui com vocês Com muito prazer, com muita honra Boa tarde do Roseiro Então, o parceiro já falou tudo E boa tarde do Romário Não deixou nada para o Romário falar Está bom demais Na próxima ele fala mais Daqui a pouquinho Agradeço de coração Porque a gente encontrou Tornando a reencontrar de novo Foi muito importante Muito bom, e a gente encontrou numa roda de violeiro É o melhor lugar para se encontrar Na roda de violeiro Como é que foi o convite para vocês participarem dessa roda de violeiro Que a gente participou E onde serviu de encontro para nós, de reencontro Para a dupla Edona e Natan e também para vocês Que são professores para nós Que cada vez que a gente vê vocês se apresentando A gente aprende um pouquinho mais Vocês são professores para nós Imagina, que isso, para nós é uma honra Na realidade, vocês são professores Vocês estão mais adiantados A gente canta para divertir Alegra os companheiros A gente recebe um convite para a gente fazer um showzinho A gente vai Fazer um forrozinho A gente vai com um grão Com bastante alegria Daqui a pouquinho eu vou querer saber um pouco da história de vocês Mas por horas eu vou querer que vocês comecem cantando já para nós Exato Para a gente ouvir um pouco desse violão e dessa viola aí Certinho Eu sei que o Romário toca um pouco de acordeon Mas não quis trazer o acordeon aqui no programa Ficou com vergonha Daqui a pouco eu vou perguntar para ele por quê, viu Mas vamos ouvir como é que faz viola e violão duetado E essa voz bonita que vocês têm Isso aí Então nós vamos apresentar um bonito pagode Gravado com Jacó e Jacózinho Cavalho e Chuto Eu tenho um vizinho rico Fazendei de gerado Não anda mais a cavalo Só compra carro importado Eu conservo a minha tropa Eu tenho um avalho estimado Um padre inteiro roberto Só me chama de guardado Amorava mesmo a força A meia só O resultado Um dia a moça falou Pra não haver discussão Vamos fazer uma aposta Na corrida da paixão Grampino, corre no carro Você no seu balazão Eu vou parirar com a ceca E esperar lá no moitão Tem que o dois chegar primeiro Vai ganhar Meu coração Eu encalibro o pneu Apertando em azuela Eu ferrei o meu cavalo Que tem asa nas canelas Grampino, entrou no carro Em cima da zela Ele conservou o motor Que deixou as quatro canelas Já veio o macho na espora Ai, vem por baixo Ai, das costelas Eu saí pelos atalhos Pulando cerca e pinhela Quando terminou o asfalto Ele entrou numa esparrela Uma estrada boiadeira Toda cheia de cancela Cheguei no portão inteiro Veio um beijo na danzela Quando o grampino chegou Eu já estava No braço dela O poder ser coisa boa Reconheço e não me escuto Mas aqui no meu sertão Meu cavalo abençoado Foi Deus e a natureza Que criou esse meu mundo Neto a vitória foi minha E do meu cavalo enxudo A menina hoje vive no braço O progresso ainda não vai vencer a natureza Ainda vai demorar muito ainda Para o progresso passar na frente Toda essa força Que tem esse cavalo aí, né? Cavalo enxudo Para você que assiste o nosso programa E ainda não gravou o programa Edone Natan Está perdendo tempo de vir aqui Divulgar na Web TV Itajubá Esse programa que só tem a crescer E tem mostrado a cultura da nossa região Aqui, a cultura do Brasil, viu? Você liga no 99911-9854 Liga também no 9868-4579 Fala com o Natan Que é o diretor desse programa Ele vai fazer aí o contato com você Para você vir aqui apresentar a sua música Toca violão, toca viola Só toca violão, só toca viola Não canta Traz alguém que canta Ou então vem apresentar Só a instrumentação aqui Eu chamo a atenção aqui do pessoal Que faz também o instrumento de sopro Que ainda não apresentou com a gente aqui, viu? Vem pra cá apresentar aqui Você que toca em casamento Geralmente nos casamentos tem O instrumento de sopro Então a gente viu aí Em outros casamentos que a gente já foi O instrumento de sopro Sendo executado de uma forma Muito, muito especial Vem pra cá gravar aqui Vem mostrar o seu trabalho aqui Neste programa Que é feito pra você divulgar A cultura, viu? Divulgar aí a sua música E também o que você faz na arte Escreve livro Escreve poesia Desenha quadro Faz pintura a óleo E o grafite também Vem pra cá Vem gravar o programa Edone Natan Aqui na Web TV Itajubá Faça aqui como o Roseiro e o Romário Que vieram pra cá Gravar com a gente aqui E vão contar pra nós Um pouquinho da história de vocês Por exemplo, o Roseiro É nascido em Itajubá, Roseiro? É nascido em Itajubá Nascido e criado aqui? É nascido e criado aqui E mora onde? De qual bairro que o senhor vem hoje? Hoje eu tô morando no bairro do Juru Lá no Juru? O Juru é uma terra onde planta violeiro Não planta? Tem pé de violeiro lá plantado? Tem? Tem bastante Eu nem sei se ele é de lá Mas eu vou perguntar já Porque é do Juru também? Juru também Eu não tô falando que no Juru Lá tem plantação de violeiro Tem? Lá tem plantação de violeiro E depois eu morei em São Paulo Meu pai, meus irmãos, minhas irmãs Tudo cantava E eu tenho um sobrinho meu Que era diretor da TV Aparecido Luiz Carlos de Oliveira E tem minhas primas Lá em São Paulo Meus primos Tudo cantam também E tocam Sanfoneiro Então a gente já vem da família Do Berto e Ouro Meus abós Tudo mexia com isso aí E hoje tá ali no Juru E hoje aí Depois morei lá 20 anos Quase em São Paulo Depois a gente tá cá Tão ali Aí tem uma casinha E uns pezinhos das casinhas Pra ir passando dentro O sítio dele é perto de Mio Alquer Perto faz de Mio Alquer É o seguinte Na verdade eu nasci na Cachoeirinha Cachoeirinha Aí depois eu fui morar com a minha avó Aí me põe no bom Eu morri lá 28 anos Eu casei Fiquei 20 anos fora Aí voltei, rapaz Essas pessoas Rapaziada ali Tanto moças De 18 anos Eu não sabia que era Eu tinha chegado Eu ia perguntar Você pede quem? Nesses 20 anos O senhor sempre tocou instrumento Não parou de tocar instrumento Nesses 20 anos que eu saí Eu nunca fiquei sem Sem tocar um instrumento Sem cantar uma música sertaneja Porque eu adoro a música sertaneja É bom, né? Não, eu gosto de você O sertanejo é muito bom, né? Rapaz, eu era pequeno Eu era criança Eu tinha 5 anos Aí eu não podia ver Um toque de instrumento Um toque de violão Qualquer que fosse Quem fazia sucesso na época Né? Nesses 5 anos O senhor aí 5, 6 anos de idade Quem que era a dupla Que destacava Fazia sucesso Aí eu vou te contar Aí não tem muita lembrança O Pedroso veio aqui E falou desde o Do Toro Florencio Do Toro Florencio O Pedroso veio aqui No programa O Pedro Benzé da Estrada O Zé Tapete Adoro O Ziluzalo O Pirapó e Cambará Pirapó e Cambará Muitas duplas Gravaram e fizeram sucesso Néstor Néstorzinho Néstor Néstorzinho Palmeira e Biá Palmeira e Biá Tinha um também Que cantava Uma dupla Uma dupla Mais antiga Biai Seus Batuta Acho que ninguém Viu falar nisso aí Eu não sei Eu já ouvi falar Num programa de rádio Antigo Sempre Tony Gomidi Né Amata A gente escuta Muito o programa dele A noite A gente vê ele Falar desse pessoal Não Eu queria dizer Muito Eu não entendo Esse dupla Quando eu peguei Meus 16 anos Com o Piotoneiro Então Tinha uns programas Na rádio Pretenho São Paulo Na rádio Nacional de São Paulo Não perdi um programa Rapaz Eu levantava de madrugada Eu vou te contar Só pra escutar Uma hora de viola Pra aprender Escutava de madrugada Pra aprender E tem muitas músicas Antigas Que a gente canta Daquele tempo Vamos ouvir mais uma música Então aqui pra gente Daqui a pouco A gente continua Esse bate-papo Casa de Manepeda É Adeus Morena Adeus Não fala Casa de Manepeda Não fala Adeus Morena Adeus Gravada duas vezes já Essa aí já gravada Muito mais de duas Muito mais Tô nem que te louco Aham Vamos lá A casa de Manepeda Eu fui numa festa Deixando o ano Cantei Mata de viola Cateretela Do meu fremão Doada Paraguaiana Deixando Meu coração Eu vi a velha chorar E a moça Sentir paixão Não termina Essa festa Eu fui simbora E deixei alguém Saí tocando viola Pra estrada fora Por ninguém Quando eu cheguei na estação Eu ia pegar o trem Ouvi uma voz Me chamando Que queria ir também Mãe Mãe menina Tenha paciência Avante pra casa E vai com seus pais Eu sigo pra muito longe Eu pego o trem E vou pro Maraguai Não levo você comigo Porque isso não se faz Adeus, morena Adeus Adeus Para nunca mais Adeus, morena Adeus 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 Para nunca mais Eu vou pra um minuto de comercial com essa moda boa e você não sai daí, viu? O tempinho da gente beber uma água aqui e já já a gente tá de volta Bar da Maria Tradição há mais de 25 anos Com o melhor caldinho de feijão da região Caldinho de mocotó Sucos Lanches Porções Bebidas Aquele ambiente aconchegante Venha passar horas agradáveis com a família e amigos no Bar da Maria Fone 3622-4947 Avenida São Vicente de Paulo 1034 No bairro Medicina Voltamos com o programa Edone Natan aqui na Web TV Itajubá E a hora dos nossos abraços Alô você que assiste o nosso programa aí Pelo tablet, pelo notebook, também pelo celular com aplicativo Perdeu algum programa? Aqui ó TV Itajubá Play aqui do nosso lado Clica aqui e você vê a playlist da TV todinha aqui E você vai assistir o programa que você perdeu, tá bom? E você também pode acompanhar pelo Facebook ao vivo Na hora da exibição do programa Você acompanha pelo Facebook Pode deixar o seu abraço pra nós E também pode receber o nosso abraço aí O carinho da gente Que a gente sempre posta pra vocês aí Em resposta aos comentários dos nossos vídeos, tá bom? Muito obrigado a vocês aí de todo o Brasil Quero mandar um abraço pro meu amigo no Facebook O Pedrinho Martinho O Pedrinho, um abraço, viu? Toca uma viola muito chonada A hora que der, vem pra cá, viu? Desce aqui pra Itajubá Pra gente gravar Mandar um abraço pro Fred John Que também tá pedindo pra gente aí Um contato aqui da Web TV Itajubá Pra que ele venha aqui no programa Acompanhar e assistir o programa E também gravar comigo aqui, viu Fred? Vem trazer essa serenata aqui pra nós, viu? O Fred é o namorado da Virgínia Nossa amiga Virgínia Lully E também é Genro do Carlos Dias Que é o nosso amigão lá de Campinas Dono da rede Carlos Dias de televisão Não esquece na hora que você estiver Viajando aqui pelo sul de Minas Passa aqui, marca com a gente pra gente gravar Aqui um programaço aqui com vocês, tá bom? Eu estou... A Lorena e Rafaela também O diretor falando lá no fundinho pra gente Ô Lorena, Rafaela Vem pra cá gravar com a gente aqui O programa Edone Natan, viu? Nós estamos esperando vocês aí Que estão fazendo cada vez mais sucesso A nossa TV é uma web TV Fica na internet pro pessoal acompanhar O vídeo você pode compartilhar Quantas vezes você quiser, tá bom? Não está em canal aberto Não está em rede nacional ainda Mas você tem na palma da mão E pode assistir a hora que quiser O diferencial da nossa programação É que você escolhe o que você vai assistir, viu? Na televisão de casa também Você passa horas no sofá ali Mas a programação quem decide É o pessoal de lá da televisão Na TV Itajubá Aqui na web TV Itajubá Você decide porque está na palma da sua mão, viu? É num clique que você já assiste o nosso programa Enquanto você acompanha o nosso programa Eu aqui com a dupla Roseiro e o Romário Que vieram pra cá Pra fazer com a gente moda de viola E moda de viola, boa Boa, isso aí com nós mesmo Mantendo a tradição Mantendo a tradição Vamos ouvir uma moda já nesse bloco aqui Começando o bloco E daqui a pouco a gente continua o bate-papo Pode ser? Boa Vamos ouvir Pode ser Vamos aposentar um caterete De tunica e tinoco Pé da letra Moda boa Show nada Pra vocês, viu? Ó o seu Ramos Um abraço pra você, viu? Aqui Moda boa Aqui, ó Viajei de madrugada Na minha besta Bahia Foi numa festa de rei Na fazenda Lagoinha Pertinho de Porto Alegre Nós chegamos de tardinha Pertinho de Porto Alegre Morena de Porto Alegre E o meu amor é na trigueira Desde o verso do embarazo Quando eu repitei a viola Ela caiu no meu braço E de ela é casamento Eu respondo, eu vou frieza Não me caso com o violento Eu tenho grande riqueza Sou a rainha do lado Sou rica por natureza Só gostei da sua viola Descubra minha franqueira Eu respondi no pé da letra Sou lá, tem que mais gerais Tenho um garinto e diamante Sou um grande doutriais Sou todo de muita terra Crio boiada e boiás Eu compro a sua fazenda E também seus credenciais E o povo bateu palma É isso mesmo, na paz Ela me abraçou chorando Aprendei tanto o seu pai Ela perguntou meu nome E eu só queria me iniciar O pássaro do casamento Me olharemos de quem faz O cara quando é rico é assim, né? Ele resolve as coisas rapidinho, né? A gente fica imaginando Como que os compositores da época, né? Eles usavam o Brasil como inspiração, né? Você vê que ele foi lá pra Porto Alegre, né? E viajou de um lugar pro outro, né? E numa época que era difícil fazer viagem, né? Era muito difícil Era sempre longo de burro, né? Era tropa, né? O pessoal, os tropeiros, né? Na época dos tropeiros Então, mas eles exploravam o Brasil De uma forma maravilhosa nas letras, né? Colocavam o Brasil em expansão nas letras, né? Exatamente Muitos estados, né? Goiás, Mato Grosso, né? Mato Grosso do Sul Foram usados como inspiração, né? Exato Vários estados Minas Gerais, né? E vocês vão trocar de instrumento E um deu sinal pro outro ali Que eles vão trocar de ferramenta Enquanto as trocas de ferramenta aqui Eu vou falando pra você Que quer vir gravar o programa com a gente Aqui na Web TV Itajubá É só você ligar no 99911-9854 Liga também no 9868-4579 E você que ainda não faz o comercial Aqui na Web TV Itajubá Está perdendo tempo Está perdendo dinheiro Porque aqui a gente faz a programação De forma envolvente Para que os clientes conheçam O seu empreendimento É só você ligar no departamento comercial No 3621-4600 Que nós vamos aí Gravar o seu comercial, viu? Ou a gente grava o comercial completo aí Ou a gente grava as imagens Traz pra cá pro estúdio E depois a gente coloca o endereço Certinho aí Pra que os clientes possam Conhecer o seu empreendimento E levar aí pra você Um bom lucro, viu? Quem está vendendo aqui na Web TV Itajubá Vende muito mais Em tempo de crise Só não vende Quem não faz Boa propaganda E a melhor propaganda É com a gente aqui na Web TV Itajubá Já que vocês trocaram de ferramenta E signal que vai sair moda boa aí, né? Vai sair uma moda de viola, né? Antes eu quero explorar um pouquinho Da situação do senhor com o acordeon Como que aconteceu? Como que o senhor aprendeu a tocar o acordeon? E por que que hoje não trouxe E trocou o instrumento? Então, o acordeon é o seguinte Primeiro eu comecei num cavaquinho Depois passei no violão Seu contato com a música então foi o cavaquinho? É, primeiro o cavaquinho E depois passei no violão Depois passei na viola Depois comprou essa folhinha de oito baixo Aí depois fui pra São Paulo Aí mexer no meio da turma lá Bastante artista, profissional, né? Que a gente conviveu com eles lá Aí eu acabei comprando um acordeon Fiz dupla Um, outro E aí Aí eu comecei a tocar, né? E aí O acordeon foi pegar os bailinhos Foi prendendo de 80 Depois passei de 120, 48 E aí fui indo Depois eu vim pra cá Vim pra cá de novo Aí fizemos, faz uns bailinhos Coisa e tudo E aí eu praticando Mas o meu O meu principal Eu comecei foi o cavaquinho Então aí eu encostei Começou o instrumento de corda Então nem tanto Hoje eu não trouxe Porque negava hoje O programa de viola Então eu falei Aí como no Salvador Eu falei Então ele leva a viola e violão, né? Mas pode trazer Tá feito o convite aqui no ar Pro senhor trazer da próxima vez Aí ele faz umas duas Com o acordeon Canta também com o acordeon Não tem problema não, né? Faz um pouquinho de cada E a história do senhor Com o instrumento de corda O senhor não toca o outro instrumento Só de corda Viola ou violão? Eu tomei um pouquinho Eu comecei com a gaita Eu não lembro Na gaita eu não achei nada não Aham Aí pra Enferenzar Pra Falar a verdade Eu Comecei com a gaita Não dei nada Comecei com o cavaquinho Com a forma de cegue Começou com o cavaquinho Cavaquinho na minha Não achei nada Aí eu passei no violão Aí no violão Eu já fui Gostando de cantar Não deu certo Desde criança Desde primeira vez Eu já aprendi A te usar Primeira e segunda Foi um bom casamento Demais E a viola Como é que aconteceu? Poco na viola Eu toco mais violão Eu gosto de fazer Uma brincadeira na viola É né Espera só ele começar a tocar A gente vai ver Se é brincadeira mesmo Que ele faz Porque o pessoal fala isso Geralmente o violeiro Fica ali com a viola na mão Fala Eu brinco um pouquinho Eu brinco Eu brinco Pra mim é brincar de carrinho No chão Brinquedo mesmo Fala a verdade Com esse instrumento Aqui na mão Vamos ouvir então Essa viola falar a verdade Que depois a gente Continua conversando Não fala muita verdade Mas dá pra fazer barulho Vamos lá então Vamos lá parceiro Eu vou apresentar Uma mora de viola Pra vocês Eu vou apresentar Também com o Tomic e Tinoco Que leva o título Rio Pequeno Isso aí vai pra todas as morenas Aqui do sul de Minas Eu cheguei na casa dela Meia noite mais ou menos Ela já estava esperando Ela já estava esperando Na hora que nós marquemos O seu cabelo brilhava A mora de viola A mora de viola O seu cabelo brilhava A mora de viola brilhava E quando reconhecer E quando reconhecemos Dizem que o amor não mata Na impaixão estou morrendo Pois olha eu tenho penado Minha vida era sofrido Eu dormindo variada No sonho eu estava de ver Na hora que nós partimos Sorrindo ela foi dizendo Mas que cavalo tão lindo Que a viagem vai batendo Este é meu bairro tostado Já sabe o que estão fazendo O macho estava arraigoso No freio estava mordendo Pois ele está adivinhando Que vai pousar no ser Ela perguntou o seu estilo Eu já fui esclarecendo Nós vamos pra Mato Grosso Ninguém vai ficar sabendo Para gozar o nosso amor Que há tempo nós vem sofrendo Os olhos dela encheu d'água Desde o qual a voz tremendo Adeus, casais, meu pai Adeus, xandor, meu pequeno Esse som é pra trincar o coração Desse apresentador chonado Um abraço pra vocês Nós vamos pro Minuto Comercial Daqui a pouquinho eu volto Com mais viola e mais informações Aqui do programa Edone Natal Não sai daí Bar da Maria Tradição há mais de 25 anos Com o melhor caldinho de feijão da região Caldinho de mocotó Sucos, lanches, porções, bebidas Aquele ambiente aconchegante Venha passar horas agradáveis Com a família e amigos No Bar da Maria Fone 3622-4947 Avenida São Vicente de Paulo 1034 No bairro Medicina Ei, voltamos com o programa Edone Natal Aqui pela Web TV Itajubá Eu peguei a viola do moço aqui um pouquinho A gente tava brincando aqui durante o intervalo E saiu música boa aqui, viu? Esses dois cantam muito Tem composição própria Eu estou conversando aqui com o... Eu esqueci o nome Roseiro e o Romário De tanta gente conversar aqui A gente foi conversando, foi envolvendo E eu acabei esquecendo o nome da dupla Porque a dupla não era essa, né? Vocês me contaram outra história aqui durante o intervalo O senhor me contou que viajou com Tonico Tinoco Chitãozinho e Chororó Não teve isso? Foi Então, aí a dupla O Rosário e o Romário aconteceu como? Agora que vocês vão contar pra mim essa história Como que um encontrou o outro e falou Não, vamos cantar junto Porque o dueto ficou bom E a dupla ficou muito boa Deixa eu devolver o instrumento do moço aqui Edone Ah O negócio é o seguinte Eu conheci ele E sempre quando nós saía A gente cantava os musguinhas E trabalhar no Flir de Reis E assim foi indo Ele fez uma dupla com o Ramiro Coitado que Deus apreende a ele Era Ramiro e Ramário Isso Aí Depois a gente começou a Dar uma ensaiadinha e cantar Aí resolviam fazer uma dupla E estamos aí Mas já surgiu com esse nome Roseiro e Romário Roseiro e Romário Eu já tinha lutado com Roseiro e Roberto Aconteceu nos festivais Essas duplas aconteceram Nos festivais de viola Nos festivais de viola E nos encontros de viola Encontro de violera Encontro de violera Pra todo lado É, né Tudo encontro aí Eu já estive também com Roseiro e Roberto Era de Maria da Fé O Roberto era de Maria da Fé O Maria da Fé O Pateta Falou Pateta Liza O pessoal sabe quem quer O que que é Então eu se invadu Ficou uns tempinhos bons Eu viajava pra São Paulo Pra você ver, rapaz A gente viajava pra São Paulo Carregava o instrumento Atrás do banco de carro Onde dava, não era Parava Eu já era doido pro mundo Com a senhora mesmo Era doidinho Onde dava, não parava Não arriscava A viola, não era cantava Aí depois Eu não sei o que aconteceu Eu fiquei doente também Graças a Deus Recuperei Tá bom Graças a Deus Tá bom e cantando bem Cantando bem E aí Aí ele dizia Pastor Enquanto eu vou A Maria da Fé Encontro com os amigos lá Tem uma pracinha A gente canta lá Mas o Roberto faz tempo Eu não canto com ele Eu gosto muito dele Muito amigo meu A gente foi criado junto Praticamente Aí Fiz a dupla Que eu só trai aqui Sabe? O trem aqui E eu tenho que carregar ele agora Tem que carregar ele Então foi bom Então foi bom Ele tá querendo Ele tá querendo Eu queria um treino Então ele tá querendo E os outros Ele é uma mala Deu certo Muito bom Tem um respeito muito grande Por ele É muito bom a gente ver o que a Viola faz com os companheiros É muita envolvência No intervalo aqui a gente conversou de saudades De pessoas que já morreram Que estavam no nosso meio E agora Já não estão mais com a gente Mas estão Deixaram essa herança pra nós Já não era nem pra mim falar Mas já que o Roberto morreu Dia 23 Agora vai fazer Um ano E faleceu um filho meu Aquele gordão Cantava junto com a gente E gostava de modo de violão Gostava E inclusive eu tenho Gravação plena no celular Eu não tenho correio da minha cidade Ele cantando comigo Ah é né A emoção é grande Nossa senhora Não tem jeito Mas que Deus atende ele E eu falei ao senhor Seja o que Deus quiser A vida continua Se eu parar Se eu parar Não tem sentido A vida não tem sentido Bom que o senhor tá aqui hoje Bom que a gente teve a oportunidade De trazer vocês aqui Pra gravar com a gente esse programa Eu agradeço rapaz E ouvir essa viola E esse violão aí Foi muito bom Muito bom É o último bloco do programa O pessoal fica pensando assim Será que ele não vai pedir o endereço Será que ele não vai pedir o telefone Será que ele não vai pedir o contato Pra gente levar eles Pra participar de roda de violeiro Pra fazer um show em casa Fazer um show no churrasco de família Porque não ouvir uma moda boa de viola Qual o contato que a gente pode encontrar aí Pra vocês levar esse instrumento E levar essas vozes lá pras festas Então aí o parceiro já passa Já passa com a linha Rabiço pra vocês O contato pra show é De Rosê Romário Telefone em casa é 3617 2842 3617 2842 3617 2842 para contato Já tá aparecendo na tela ali O pessoal já tá com a caneta lá Escrevendo Vai tudo levar aí Vai negócio também É só negociar Vai todo mundo lá Vai levar o Codion Pô também Bandeira Timba Vai bastante gente Vai turma Vai equipe toda Vai aqui Vamos ouvir mais uma moda aqui Daqui a pouquinho a gente faz o encerramento E a gente agradece vocês mais uma vez Por ter vindo aqui gravar com a gente Participar deste programa Muito obrigado Obrigado Nós agradecemos Bom vocês disponibilizar esse tempo aí Separado pra nós gravar o programa E a hora precisar de procurar ele Não, é, tá certo Vou deixar E a gente já deixa o convite Pra vocês verem aqui no programa Mas depois eu preciso procurar vocês todos Procurem ele depois Bão demais Essa música aí Ô Natan É do Boal Azul Gravou isso aí É conhecido meu com Vendo Bento O título dela é É uma toada João de Barro Eu gosto de cantar essa música também Muito bom Então vai Pelo bem dos eleitados Sucesso Sucesso de pelo bem dos eleitados Que os eleitados já põem embora Já Já viajou também junto com os outros Grandes nomes aí Isso aí João de Barro Hoje vamos de barro Pra ser feliz como eu Certo dia resolveu Arranja uma companhia Arranja uma companhia No baile bem No barro da amiguinha Ele fez sua casinha Lá no galho da banheira Toda manhã O bebêiro da floresta Mas tava fazendo festa Pra aquela que tanto amava Mas quando eu Ia buscar o reninho Para construir seu ninho Teu amor me enganava Mas neste mundo O mal feito é descoberto De onde lá dormiu de pé Sua esperança Sendo de noite Trago a porta da morada Deixando a sua vara Pesa pro resto da vida Em semelhança Entre o nosso suadário Só que eu fiz o contrário Do que o João de Barro fez Nosso Senhor Me deu calma Nessa hora Ainda até eu fui pra fora Pra onde anda Eu nasci Inteligente ainda, viu? Muito inteligente Ele observou o passarinho Mas fez diferente Isso aí que faz a diferença Na vida da gente, viu? Com essa moda boa Eu vou pedir até pra eles Continuar no solinho aqui Que eu vou fazer um encerramento Pra vocês Com um encerramento De viola e violão Aqui, ó Continua no solinho Dessa música pra mim Por favor Com esse solo De viola e violão Quero agradecer mais uma vez Você de ter assistido Este programa Edone Natan Aqui pela Web TV Itajubá E acompanhou aqui com a gente Um pouco da história Dessa dupla Que hoje fez Esse programa comigo Muito obrigado A todos vocês Até o próximo programa Fica com Deus Um abraço Da Web TV Itajubá Pra todos vocês Egoni e Natan Tchau 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 Tchau